Olá, estamos com você mais um momento E este é o momento de nós abrirmos a Bíblia Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje Deus tem uma palavra para o teu coração Estaremos falando hoje em Jeremias capítulo 33 Uma passagem que nós já falamos várias vezes Mas hoje o Espírito Santo vai falar de uma maneira diferente ao teu coração Vai falar nesta passagem Onde o profeta Jeremias Ele é despertado Deus fala a ele uma palavra muito forte Dizendo Jeremias clama a mim Clama, ore, busque Porque eu vou lhe responder E eu vou lhe anunciar coisas grandes e ocultas Que tu não sabes Uma palavra poderosa Que Deus tem hoje para o teu e o meu coração Por isso eu te convido a abrir tua Bíblia comigo No livro de Jeremias, do profeta Jeremias No capítulo 33 E juntos hoje nós vamos estudar esta passagem E vamos abrir nosso coração Ao Espírito Santo de Deus Para que ele venha falar conosco Ele fala Quando a gente se dispõe a estar diante da palavra dele Quando nós nos dispomos a estar diante da palavra Deus não brinca em serviço Deus não deixa ali passar Ele vai falar ao teu coração e ao meu também neste dia Eu louvo a Deus pela parceria E este ministério da palavra tem com a Nelly Modas E neste momento eu gostaria de enviar um grande abraço A pastora Nelly Proprietária da Nelly Modas Que me veste hoje com este vestido muito lindo Da nova coleção Que chegou agora recente Para você marcar uma agenda com a pastora Nelly É só você ligar para o telefone que está na tua tela Para você conhecer a loja E ver muita coisa bonita Para deixar você mais linda ainda Olha só Está aí na tua tela 9136-382 E você poderá então Fazer a tua visita E você vai conhecer muita, muita coisa bonita Vai poder ali então Escolher e conhecer A pessoa simpática da Nelly Tá bom? O número vai ficar aí na tua tela Você vai conferir Para você hoje já começar a ligar Para marcar a tua agenda Nós louvamos a Deus também Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas A Iadam Uma igreja atuante Uma igreja forte Uma igreja que está Não somente em Manaus Mas em todo o estado Está também no Brasil E para as nações Uma igreja missionária Aí na tua tela você vai ver o site da Iadam Para você conhecer um pouco melhor E também louvamos a Deus Pela Faculdade Boas Novas Uma faculdade de excelência Está aqui em Manaus Oferece cursos diversos E você poderá conhecer também Através do site E do número de contato Que está aí Para você também Ver aí Agendar a tua visita Quem sabe matrículas Entender um pouco mais Sobre os cursos E conhecer tudo o que acontece E ter maiores informações Louvamos a Deus também Pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E nós louvamos a Deus Por você Este programa é um oferecimento também De todos os semeadores Que semeiam aqui Que amam a obra de Deus Que amam Deus Estão aqui conosco Não somente pela sua audiência Mas também ofertando generosamente A tua oferta Para que este projeto Ele chegue a muitas vidas Você não tem a dimensão De quantas pessoas A Boas Novas alcança E ela alcança para Uma finalidade Que Jesus Ele tem propósitos De curar pessoas Transformar suas vidas Edificar Fortalecer E é isso que a Boas Novas faz Quando você Abençoa Amém Que o Senhor lhe recompense E lhe abençoe Também Por você estar Construindo O reino Através Das tuas ofertas E do teu amor E das tuas orações Para com A Boas Novas No final deste programa Nós vamos orar com você Já te convido A ligar para nós Não espere até o final Ligue agora Tem um número na tua tela Esse número Para você ligar Para você falar Eu preciso de oração E nós vamos juntos Orar Pela tua causa Amém A caminho daqui Eu já estava orando Orando no meu coração Para que Deus falasse Ao teu coração E orando pelas minhas causas Eu vou orar com você Pelas tuas Crendo que o tema de hoje É tão propício Para estimular a tua fé Clama Diz o Senhor Clama a mim Ore para mim Busque a mim E é isso que você vai fazer hoje Não vai ficar calado não Tá bom? Você vai fazer aquilo Que Deus tem falado Para você fazer Uma palavra Que ele deu diretamente Para o profeta Falando Ore Clame Faça a tua parte Deus vai fazer a dele Quando nós também Começarmos a orar Amém? Nós vamos agora Para um breve intervalo E eu volto com você Minha vida já está aqui Na passagem de Jeremias Capítulo 33 Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Música 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 Bem, estamos de volta Com você hoje Com uma palavra Em Jeremias No capítulo 33 Para você que nos assiste Para você que está ligado Conosco Que conhece esse ministério Você sabe que nós Sempre estamos falando A palavra do Senhor Em muitos lugares Na Bíblia Nos profetas E nós já falamos Sobre esta passagem Mas nós vamos voltar hoje Neste Nesta passagem Porque eu sei que tem Muitas pessoas hoje Que estão Clamando a Deus Muitas pessoas Estão clamando a Deus De uma maneira Intercessória Orando pela vida De pessoas Preciosas Filhos Esposo Esposa Parentes Pessoas que precisam Da nossa oração E aqui neste contexto Jeremias O profeta Para a nação O profeta Que estava Já ali Exilado Ele estava ali Na realidade Ele não estava no exílio Ele tinha ficado Mas ele estava orando Pela restauração Da sua terra Da sua cidade Do seu povo E ele então Deus fala algo Muito forte Ao coração Deste Profeta Deste homem Dá a ele Uma 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 solução Dá a ele Um plano Dá a ele Um propósito Dá a ele Algo que ele Poderia fazer E nós vamos Começar aqui Lendo o primeiro Versículo Onde diz pra nós Que Jeremias Estava Encarcerado Ele estava Preso Ele estava Preso No pátio Da guarda Jeremias Antes de nós Lermos essa passagem Aqui Temos que entender Que isso aqui Não era no começo Do ministério De Jeremias O profeta Ele era conhecido Como profeta Das lágrimas Não era bem no começo Do seu ministério Mais Aqui já era pro final Ele já tinha uma certa idade Não estava mais novinho Aquele rapazinho Que foi chamado Lá Nos primeiros capítulos De Jeremias Quando vem a palavra Do Senhor E ele fala Mas eu estou com medo Eu não sei falar Eu não sei pregar Eu sou um jovem Eu não posso E dava desculpa pra Deus Porque ele Se sentia incapaz Do ministério Que Deus estava levantando Ele como profeta Para Israel E ele falava Não, não posso Não tenho Ele era jovem Naquela época Mas aqui Já tinha passado Muitos anos Porque ele já tinha passado Pelo reinado De muitos reis Era um rei Outro rei Outro rei Outro rei Deus está sabendo Cada um aqui Jeoaquim E Ezequias E todos aqueles reis Que reinaram Longos anos E já tinha aqui Ele estava quase aqui Para o final da vida dele Eu diria que aqui Ele já estava com quase Uns 70 anos Não era um Rapazinho mais E olha que difícil Estar encerrado Encerrado é preso No pátio da guarda Que tinha um poço E no fundo Aquele poço Tinha lama Ele estava Naquele poço No fundo Aquele poço De lama Preso Ele estava Ele estava preso Ali Num lugar Não confortável Com certeza Uma pessoa Da idade dele Seus 70 e poucos anos E ele estava preso Com certeza A comida Que descia Pão E qualquer alimento Era contaminado Por aquela lama E ele estava ali A mercê dos inimigos E naquele contexto Deus fala Uma palavra Forte Para Jeremias Ele fala Jeremias Assim diz o Senhor Olha que tremendo E hoje Ele está falando Ao teu coração Ele não sabe Quem Ele sabe quem você é Eu não sei quem você é Eu não posso te ver aí Mas Deus fala Para você hoje Porque diz assim Veio a palavra Do Senhor Para Jeremias Pela segunda vez Enquanto ele estando ali Encarcerado No pátio da guarda Dizendo Assim diz o Senhor Que faz essas coisas O Senhor Que forma Para Estabelecer Senhor é o seu nome E ele diz Invoca-me Clama a mim Jeremias E eu vou te responder Eu vou Responder você Invoca-me Responder-te-ei E anunciar-te-ei Vou declarar Vou revelar Vou anunciar As coisas grandes E ocultas Ocultas Que você ainda Não sabe Porque assim diz o Senhor O Deus de Israel A respeito da casa Das casas dessa cidade E das casas Dos reis de Judá Que foram derrubadas Para a defesa Contra a tencheira E a espada Deus está falando Eu vou fazer algo Minhas promessas de cura De restauração De levantar Vocês virão Vão ser cumpridas Mas eu preciso Que você clame Eu preciso Que você Ore Eu preciso Diz Deus Que você Fale Que você Pronuncie Que você Venha A Chamar Pelo meu nome Então ele fala Essa palavra Para um homem Que já tinha Uma certa idade E hoje Você pode estar pensando Por que que Jeremias Precisou Passar Por esse momento E nós podemos Hoje Colocar isso Para nós Hoje Sabe Quem sabe Você hoje Está passando Por uma luta E você não é Mais tão novinho Porque parece Quando a gente é jovem A gente consegue Sabe Dar conta de tudo A gente tem 18, 19 anos 20 né A gente fala Eu vou abraçar Tudo isso E eu vou conseguir Porque eu sou novo Mas Jeremias Não era mais novinho Ele já tinha Uma certa idade Já estava com quase Mais de 70 anos Quem sabe E ele já estava Pensando Poxa Eu estou no final Quase da minha vida Eu pensava que as coisas Fossem ficar mais calmas E eu pudesse Viver os meus últimos dias Em paz E eu pudesse Talvez ter mais sossego E talvez seja Esse o teu pensamento Também Você já está Numa certa idade E você não esperava Por essa luta Não esperava Por esse problema Não esperava Por essa afronta Não esperava Por esse mal Ou essa dificuldade Que tem chegado Até você Mas a Bíblia Então nos diz Que não tem idade Para nós passarmos Por lutas Nós vamos passá-los Em todos os momentos Em qualquer idade Da nossa existência Quer ser jovem Ou numa certa idade Eles virão Então nós podemos Vamos clamar Quer sejamos jovens Ou quer sejamos velhos Já numa certa idade Avançada Deus fala Clama por mim Em qualquer momento Da tua vida Porque eu vou lhe ouvir Eu vou lhe escutar Eu vou lhe responder Diz o Senhor Então Jeremias não era mais novinho não E quem sabe você está Na casa dos 50, 40, 60, 70 E você está falando Mas veio esse problema Poxa, eu pensei que agora Nos anos finais da minha vida Fosse tudo ficar calmo Tudo ficar tranquilo E as coisas pudessem encaminhar E agora veio esse problema Não fique preocupado Não fique preocupado não Você tem Deus E quem tem Deus Pode clamar por esse Deus Porque nós cremos num Deus Que intervém na história Daquele que clama Deus estava falando Clama Porque eu quero intervir na tua história Eu vou lhe responder Para entrar na tua realidade Do teu povo E trazer cura E trazer restauração E trazer uma nova vida E trazer prosperidade Mas eu preciso que alguém fale Que alguém ore Que alguém clame E é aí que a gente vai começar Essa ministração hoje Dizendo para você o seguinte Que em qualquer momento da tua vida Pode ser que você esteja Com cabelos grisalhos E falando Poxa, eu pensei que não precisasse mais Deus está falando É hora de você clamar Não tem idade Não tem questão De conhecimento De maturidade Mas em qualquer momento da tua vida Quando você se encontrar Contra a parede Deus está falando É hora de orar De chamar por Deus E é isto O que Jeremias fez Ele obedeceu Ele obedeceu Mesmo estando preso Encerrado naquele pátio da guarda Naquele poço Mesmo tendo a idade Que ele tinha Perplexo Ele obedeceu A voz do Senhor E Deus precisa De alguém Para clamar Deus está levantando Levantou Jeremias E falou Jeremias Você vai clamar Por você Pela tua família Pela tua vida Porque eu vou te responder E eu ainda vou te anunciar Coisas boas Mas você vai clamar E hoje Deus está falando Com você mulher Com você homem Quem sabe a tua família Não esteja clamando As pessoas a tua volta Não estejam orando Mas ele levanta Você para clamar Você é a boca Que vai Buscar Deus Que vai clamar Que vai orar E que vai ouvir A resposta de Deus E que vai se alegrar Com Deus Da tua salvação Você É Deus está falando Um vai orar Ele não falou Para todo mundo Daquela nação Ele falou Com o profeta Jeremias Falou Você vai clamar Jeremias Porque eu vou ouvir A tua oração E vou trazer cura Para todas aquelas pessoas Essa palavra Hoje pode ser Para você mãe Que está falando Eu estou cansada Eu estou vendo tanta confusão Na minha família No meu lar Filhos que estão longe de Deus Situações complicadas Relacionamentos complicados Pessoas distantes Coisas que estão erradas Coisas que não estão Como eu gostaria Você é mãe Você é pai E você vai falar O que eu vou fazer? Ora Deus fala para você hoje Clama Ore Busque Deus E ele vai Me responder E ele vai te dar Orientação Ele vai mostrar Para você As coisas boas Que ele fará Através da tua oração Tem que ter um Para aclamar E você pode dizer Mas eu estou só Só eu que Sirvo a Jesus Na minha família Tem tantas mães Que ligam para mim E falam É só eu que estou orando Meu esposo está longe Minha família está distante E eu estou ali orando Deus está falando Você como Jeremias Não precisa ser muitos não Um orando Faz a diferença Um clamando Receberá a resposta Então hoje Seja você Este que vai falar Eis-me aqui Senhor Eu vou lhe obedecer Eu vou orar Pela minha família Eu vou clamar a ti Por essa circunstância Complicada e difícil Mas eu vou E você vai fazer isso hoje Amém? Não se olhando E preocupando Com o que está acontecendo Isso nessa época Da minha vida Como Jeremias Podia estar preocupado Já estava velho Já estava cansado Já estava numa certa idade Estava preso Não por fazer coisa mal Preso por ter roubado Alguém não Preso por ter feito bem Por ter profetizado Por ter alertado Por ter ajudado Por ter sido a voz de Deus A boca de Deus Para aquele povo Ele não estava Injustamente preso Ele estava ali preso Porque ele estava Servindo Deus Então hoje Você pode estar falando Mas eu estou passando Por isso Eu sirvo Deus Eu prego Eu falo Eu oro Eu vou para a igreja Eu canto Eu louvo Eu sou fiel Na casa do Senhor Na fidelidade Com as minhas ofertas E dizmos Mas acima de tudo Fiel Em oração Em busca de Deus Por que que veio Esse problema na minha vida? Jeremias podia ter perguntado isso Eu fui fiel Eu falei Eu preguei Eu orei Exortei Profetizei Cumpri todo o chamado Já estava velhinho Mas não importa onde você está O que você esteja passando O tempo que você está Da tua vida Ou a circunstância Que você está certo Sim Você está passando por algo E talvez você fala Mas eu fui tão fiel a Deus Continue sendo Porque Deus está falando com você hoje Ele está dizendo Continue clamando Continue buscando Porque eu vou lhe responder Porque eu vou lhe dar resposta E veja o que Deus fala aqui As respostas que Deus Começa a já dizer para ele Porque essa passagem aqui São as promessas de paz e prosperidade É o subtítulo Deus está falando Eu vou revelar Minhas promessas para você Das bênçãos que eu tenho para vocês Das respostas que eu vou dar Mas eu preciso que alguém ore Que alguém clame Que alguém Busque a minha face E aí Deus fala O que ele fará Deus é fiel Invoque-me Vou te responder Vou te anunciar Coisas grandes Que você nem percebe Nem sabe A respeito Desta cidade Das casas Das pessoas Das famílias Que foram derribadas As casas Que sabe Que foram contra elas A espada E Deus fala Quando Se der a peleja Contra os caldeus Para que tu Encha de cadáveres De homens feridos Por minha ira E meu furor Porquanto dessa cidade Escondiu meu rosto Por causa de toda Sua maldade Mas quando tu Clamares Jeremias Eis que lhe trarei A ela Saúde Primeira promessa Que Deus fala aqui Eu vou trazer Saúde E cura E eu Os sararei E lhes revelarei Abundância De paz E segurança Eu vou Curar Eu vou trazer Saúde Eu vou Sarar Esta terra Sarar Famílias Sarar Vidas Sarar Circunstâncias Sabe por quê? Porque você está Orando Para mim Você está Clamando Pelo meu nome Você está Buscando A minha Faz Ei Você que está aí Ouvindo esta palavra Hoje Deus está Falando com você Dizendo Ore Clama Porque eu tenho cura Para tua família Porque eu tenho cura Para o teu casamento Porque eu tenho Eu quero sarar Restaurar Curar O teu lar A tua vida O teu ministério A tua parentela Eu tenho planos Para você Mas eu vou lhe responder Com essas Bênçãos Quando tu se dispuseres A orar A chamar Pelo meu nome Diz o Senhor Estamos fazendo o quê? Parados? De boca calada? Muito sim Por quê? Porque tem um inimigo O teu inimigo Não quer que você clame Ele não quer que você Ore para Deus Ele não quer que você Busque Deus Que você jejua Que você fala Deus Estou clamando A favor Do meu filho Que está No fumo Nas drogas Na bebida Pelo meu marido Que está distante Pela minha filha Que está ali Pela minha família Pelo meu lar Pelas circunstâncias Que eu te apresento O inimigo quer que você Fique calado Que você fique só Horrorizado Que você fique assim Perplexo Poxa Olha quanta luta Quanta dor Eu quero que você Fique aí Chateado Que você fique assim Inerte Assim sabe Meu Deus Olha o que está acontecendo Não vou fazer nada Vou ficar só espantado É isso que o teu inimigo Quer que você faça Eu não quero que você Ore não meu irmão Eu vou fazer de tudo Para você não clamar Ele vai procurar Tirar a tua fé Afetar você Te dá Sabe aquele sentimento De que Deus não ouve Então não clama não Deus está ocupado demais Não ore não Dá o teu jeito Não precisa chamar por Deus não Fique bem perplexo Fique revoltado Porque você não merecia Porque Jeremias Já estava numa idade Foi fiel a Deus Mas ele não ficou revoltado Ele clamou Então hoje Não deixe os argumentos Do teu inimigo Satanás E argumentos de pessoas A tua volta Te deter Te puxar para trás Te estacionar E deixar você Assim Parado Não Não permita que Pessoas te influenciem E até mesmo O teu inimigo Venha dizer para você Ah não ora não Fique aí Você vai orar sim Você vai clamar sim Hoje quando eu acordei Já acordei Clamando a Deus Por circunstâncias Que eu tenho apresentado a ele Jejuando a Deus Por circunstâncias Que só ele sabe E eu Mas Deus fala Clama Você quer resposta Clama Você quer vitória Ore Você quer vida Cura Sara Que Deus venha sarar Relacionamentos E sarar corações A maneira para Deus fazer isso É a oração Estava lendo aqui na minha Bíblia Um pensamento sobre oração Diz assim A oração É o meio pelo qual O crente Reivindica as promessas de Deus Promessas de cura De restauração Ele reivindica para ele Essas promessas Através do que? Da oração O meio da oração Deus revela O seu caráter E as suas bênçãos Sua preciosa promessa Torna-se evidente Para aqueles que estão orando Então Clamar É orar E Deus está falando Faça isso Jeremias Porque eu vou Fazer a minha paz Você não vai trazer cura Você não vai trazer Restauração Você vai orar Porque a cura E a restauração Não é a tua O teu departamento É de Deus É Ele que vai fazer A tua parte E a minha É clamar É orar Por isso você está falando hoje Com você e comigo Clama Invoca-me Eu vou responder E quando Ele fala Eis que trarei saúde Olha aqui as promessas De Deus já chegando Ele já está dizendo Que Ele vai fazer Quando você orar Vou trazer saúde E cura E vou sarar E vou dar abundância De paz E segurança Restaurarei a sorte De Judá E de Israel Edificarei Como no princípio Lá no começo Tinha tanta prosperidade Tanta paz Tanta segurança Tanta abundância Vou fazer Como era no começo Deus está falando Você quer orar Pelo teu lar Pela tua família Deus está falando Lembra como vocês eram unidos Como era paz Como era alegria Deus está falando Você vai orar Eu vou restituir Como no começo Não é eu que estou falando isso Irmão É a palavra De Deus Ele está falando isso Para você hoje O que a gente está fazendo Com a palavra de Deus? Deixando ela entrar aqui Para depois sair aqui Ou deixando ela entrar aqui Para entrar aqui no coração E agir sobre ela Você vai começar agora A clamar a Deus Nós vamos agora também Para um pequeno intervalo Nós vamos voltar com esta passagem Vamos voltar, tá bom? Você não vai sair daí Porque daqui a pouco mais Nós voltamos com Jeremias Capítulo 33 Palavra de Deus hoje Ao teu coração Estamos de volta com você Hoje falando em Jeremias Capítulo 33 Palavra poderosa de Deus Ao teu coração Onde o profeta de Deus Está preso Está passando um momento difícil Não era mais novinho Não era aquele profeta Lá do começo Ele já tinha uma certa idade Dentro de um poço De um calabouço De lama E Deus E Deus fala para ele E Deus fala para ele Jeremias Faça algo Você quer vitória Solução Cura Então faça aquilo Que eu estou falando Para você Assim diz o Senhor Clama a mim Busca o meu nome Ore por mim Ora para mim Perdão Ora pelo meu nome Chama pelo meu nome Eu vou te responder Hoje essa palavra É para nós também Deus está falando Para você Clama Ele vai te responder E junto com a resposta Ele vai te anunciar Planos bons Coisas boas Que você não tem nem ideia Que você nem pensa Porque Deus vai fazer Infinitamente mais Acima daquilo Que você está pedindo Ou pensando Porque ele é fiel E ele fala para Jeremias Jeremias Quando você clamar por mim Eis que eu vou trazer saúde Para esta terra Eu vou trazer cura E sararei E lhes revelarei Abundância de paz Restaurarei a sorte de Israel Edificarei Como era bem no começo Vou purificar de toda iniquidade Vou perdoar os pecados Vou limpar de dentro para fora Não é de fora para dentro É começar lá nos corações Vou perdoar pecado Iniquidade Com que pecaram contra mim E perdoarei todas as suas iniquidades Com que pecaram e transgrediram contra mim Deus está falando das promessas de cura E de restauração E de vitória Mas tudo começa quando você clamar Quando você orar por mim Porque sem oração Não haverá cura Sem clamar Não haverá A terra sarada O povo sarado Arrependimento de pecado Iniquidade Confissão Precisa clamar E Deus traz E Deus traz A resposta Quando nós clamamos Mas mais do que só E Deus está falando Não é só curar O corpo E perdoar Mas eu vou trazer algo Que Para eles Seria impossível Dentro da realidade deles Eles estavam em guerra Em brigas Sabe Ali estava sempre Alguém tentando entrar Invadir E guerrear Contra Jerusalém Que ela estava ali Frágil Fragilizada E Deus está falando No meio Toda essa briga De guerra De gente com espada Para matar Eu vou trazer Paz Vou trazer Paz Olha o que diz aqui O versículo 6 Eu vou curar E lhes revelarei Abundância De paz E segurança Imagina Gente de fora Entrando Pessoas roubando Saqueando Tirando tudo Que eles tinham E Deus fala Em meio a tudo isso Não fiquem inseguros Porque eu vou trazer Segurança Para vocês E eu vou trazer Paz Para vocês Segurança E paz Quem não quer Hoje Nesse caos Que a gente está vivendo Segurança Eu quero Para o meu lar Para a minha família E você também Quando você clama a Deus Ele trará Segurança E paz No meio Do caos Da dificuldade E Deus está falando aqui Vou trazer Mas mais Ele não fala somente Paz E Segurança Se você ver comigo aqui No versículo 9 Jerusalém Me servirá por nome Por louvor e glória Entre todas as nações Da terra Que ouvirem Todo o bem Que eu lhes faço Vou fazer bem Eles vão ficar espantados E vão tremer Por causa de todo o bem E por causa De toda a paz Que eu vou dar Para vocês Neste lugar Vou trazer Paz A essas Pessoas Mas tem uma parte aqui Que é o versículo 11 Que fala assim A voz de júbilo De alegria E a voz de noivo E de noiva E a voz dos que cantam Rendei graças ao Senhor Dos exércitos Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre É isso que vocês vão ouvir Voz de alegria Em meio àquela guerra É, Deus vai fazer Eu vou trazer Paz Vai sair tudo Vocês vão ficar mais À mercê dos inimigos Porque minha paz Vai reinar A segurança Vai reinar A alegria Vai tornar Ele coloca aqui Um exemplo De simbologia Da alegria De um noivo Com a noiva Dia de casamento Dia de alegria A expectativa Da noiva De ver o noivo E do noivo De ver a sua noiva Que alegria É essa alegria Que vocês vão ter de novo Quando vocês clamarem por mim Tudo está O segredo está Na oração Na busca de Deus Clamar por ele E ele fará Aquilo que nenhum outro Fará Nenhum outro Poderia trazer A Jerusalém Paz Segurança E alegria Mas tem mais Prosperidade Aqui Eles estão falando Que eles tinham Não tinham mais o que? Não tinham gado Não tinham Aqui Olha assim Estavam assolados Olha o versículo Dez Os gados Os animais Representavam Riquezas Quanto mais animais Hoje também Aí eu tenho Dez mil gados Cem mil É símbolo de riqueza O cara tem dinheiro Porque ele vai vender Aquele animal Vai Para o frigorífico Ele vai ter o que? Venda para poder fazer carne Aqui os animais Não era só para alimentação Para tudo A pele As coisas que eles Poderiam se obter Então era um sinal De riqueza De dinheiro Os animais traziam Então o símbolo que eles tinham ali Eram prósperos Mas não tinham animais Tinha escassez Pobreza Não tinha nada E Deus fala Eu vou restaurar Vão ter animais E tantos Diz o Senhor dos exércitos Neste lugar que está deserto Sem homens Sem animais Haverá Morada de pastores Que façam Repousar Os seus rebanhos Vai ter Tanto rebanho Tantos animais Que vai ter que ter Uma casa Só para os pastores Ficar Aqueles pastores Que vão cuidar Dos rebanhos Nem um não É pastores Muitos E tantos Que vai ter que fazer Morada para aqueles homens Que vão cuidar Dos animais Que significa Prosperidade Ele diz mais Aqui no versículo 13 Nas cidades Da região montanhosa Nas cidades Das planícies Do sul Da terra de Benjamim E nos contornos De Jerusalém E nas cidades De Judá Ainda Passarão Os rebanhos Pelas mãos De quem Os conta Diz o Senhor Vai ser Tantos Que vai ter que Passar por mãos Mãos Muitos Que vão estar contando Vai contar Porque um Vai poder dar conta De contar Tantos Então vai ter contadores Que vão dizer São mil Dez mil Vinte mil Cinquenta mil Cem mil Quinhentos mil Vai ser Tantos Deus está falando Eu vou prosperar Vocês Não só Materialmente Mas vou prosperar Interiormente Com paz Com segurança Com alegria Com o coração Quebrantado Com arrependimento Com relacionamento Com cura Cura não somente Física Mas cura emocional Cura espiritual Cura da alma Restauração Qual foi a primeira palavra Que Deus falou Para Jeremias Quando ele falou Naquele pátio Da guarda Jeremias Assim diz o Senhor Clama Ore Busque Tem pessoas Que querem tudo isso Querem restauração Querem alegria Querem paz Querem cura Mas não querem clamar É uma barganha Hoje em dia Que é Assustadora Eu estava vindo para cá Para ministrar Essa palavra No meu carro E ouvi na rádio Uma pessoa falando assim Vem aqui para a minha igreja Que eu vou te dar Um pacote Um kit Eu vou te dar Uma É Ela falou uma palavra ali Eu me fiquei assustada Eu vou te dar Esse kit Para você Está me faltando Aqui a palavra Aqui É Protetor Um protetor Para o teu casamento Um protetor Para a tua vida Que protetor É esse Que Que evangelho É esse Que tira O poder Da palavra Quando Deus Quando Deus fala Olha Clama a mim Clamar é orar Jejuar E palavra de Deus Deus não precisa De amuletos Vou orar por essa água Essa água não tem poder Na Bíblia não fala Para você orar por água Na Bíblia não fala Você pegar coisas E consagrar E ter isso E ter aquilo E kit isso E kit aquilo Esse é um evangelho Que a Bíblia fala Que o apóstolo Paulo Fala em Gálatas Seja anátema Se alguém chegar Para você Apresentar algo Que está fora Dessa Bíblia aqui Seja maldito Então o que hoje Nós estamos falando É a palavra Para o teu coração Não é kit daqui Não é pegar uma coisa Objeto e orar Um bolinho Isso aí É coisa que Gente que inventa Que o evangelho A Bíblia não precisa disso Deus não precisa disso Ele precisa que você Creia na palavra dele Não precisa de Enfeitar com mais Coisas Para poder A pessoa crer Ah porque vai ter que crer Tem que dar um kit Para ele Tem que dar Umas coisinhas Para mostrar Para ele Não querido Você tem que exercer A tua fé Fé Jesus falava Tudo é possível Ao que crer Não é que está segurando Amuleto na mão Segurando não sei o que na mão Buscando bolinho para cá Buscando kit para lá Não Isso não é o evangelho Que Jesus pregava Não Que ele ensinou Seus discípulos Ele falava Você quer o teu milagre Então você vai orar Você quer o teu milagre Você vai crer Crer no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Não tem amuletos Não tem coisinha Para você fazer extra Para você receber de Deus É crer na palavra Dele E orar Para ele E clamar O nome dele E ter fé nele Jejuar Para ele Esse evangelho Que está aqui Nessas coisas a mais Que estão inventando Esses modismos Nas igrejas Para chegar E fazer as pessoas Ainda comprarem Aquelas coisas ainda Jesus não falava Então me dá um dinheirinho Para você Agora Sabe Eu te dou o teu milagre É uma barganha Da cá para lá Eu vou dar para Deus Ele dá para mim Eu vou dar um carro Para ganhar outro Com Deus não se barganha Deus não falou para Jeremias Jeremias Me dá tua casa Me dá Não Jeremias Ora Jeremias Clama Jeremias Abra tua boca E vá orar E clamar pelo meu nome Eu vou restaurar E fazer o milagre É isso que Deus quer para você hoje Deus quer a tua fé É fácil comprar Isso você pode fazer Pegar coisa na mão Deus não quer isso não Ele quer fé do teu coração E o que ele está pedindo aqui para você Ele quer fé Porque as vezes é mais fácil Comprar coisinha E falar Eu vou fazer esses Essas campanhas E com essas coisinhas Esses amuletos Que as pessoas querem vender para você Você não vai usar isso Você vai usar aquilo que Deus te deu Tua fé E Jeremias fez isso Quando Deus falou Jeremias Eu vou restaurar de tal forma Que você vai ficar Vai ser tanta prosperidade Tanta bênção Mas vai começar com alguém Orando para mim Clamando por mim E hoje Deus fala para você Ele vai fazer algo tremendo Na tua família No teu lar Na vida dos teus filhos Na prosperidade Não somente espiritual Interior Da tua vida Como também cura Física E bênçãos Quando você Clamar E começar A orar Para ele Não fecha tua boca Mas ore Clame E Deus vai lhe responder Vai te anunciar Vai te anunciar Coisas grandes E ocultas Que você nem sabe Mas vai ficar sabendo Quando você clamar por ele Amém? Palavra de Deus hoje Jeremias 33 Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos Voltar Orando com você Tá bom? Depois desse intervalo Nós vamos Voltar Na oração Daqui a pouco mais Nós voltamos Estamos de volta Fazer as pessoas Chegarem perto de Deus Aqui não precisa disso não Aqui é o evangelho De Cristo Jesus Palavra E fé Fé na palavra Fé em Deus Fé que nós oramos E Deus ouve oração Não precisa barganhar Com Deus não Precisamos somente Clamar Eu vou sugerir hoje Eu vou sugerir hoje Para você Creuzarina Clame pela restauração Do teu casamento Para que o seu esposo Venha ser liberto Daquela mulher Daquela amante E daquele espírito De prostituição Ele será liberto Quando você clamar E você jejuar Por ele Creuzarina Nós vamos orar com você Pelo Eloir Eloir Aloir Ribeiro Pela sua causa Na justiça Clama a Deus Meu irmão Edina Pela sua recuperação Pois fez uma cirurgia Vamos clamar por você E para você ser curada Oração por libertação Da Nilza Clama Nós vamos clamar A teu favor Também por Isidro Bernardo Libertação e salvação Vamos clamar também Pelo Samuel Gomes Oração e libertação Sandra O Sandro Gomes Também pela saúde Pelas finanças Olha só Quantas pessoas aqui Precisam clamar a Deus Clama Para Deus te responder Ele vai Alexandre da Silva Pela sua família Vamos clamar a Deus Por ela Vamos clamar a Deus Pela conceição Pela oração Que ela está também fazendo Pela Ana Paula Que está com dificuldade De entender Nos seus estudos Vamos orar Para Deus dar a ela Disciplina Abrir o entendimento Para ajudá-la Amém Que Deus faz Deus Deus é fiel Ele nos ajuda Eu tive três filhos Tenho Todos estudaram Fizeram faculdade Fizeram O AB Testes Prova E aí a gente estava orando Para Deus abrir o entendimento Para eles estudarem bem E todos passaram Graças a Deus Então eu sei como é que é isso A gente tem que realmente Fazer a nossa parte E podemos orar também Pai Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus E apresento nesta hora Pai E clamo a Ti A favor da causa Da criosarina Senhor Jesus Tu tens visto a causa A dor da tua filha Traz de volta Pai Restaura este lar Quebra os laços Do maligno Quebra Senhor E joga por terra Todo espírito contrário Espírito de prostituição Que há na vida Deste marido Liberta este marido E traz ele de volta A restaura Dê forças a ela Para ela continuar orando Assim como A Luí Ribeiro Como a Edina Pai Orando e clamando Por causas Pai Nesta hora Nós oramos Pela causa Da Luí Pela causa Do Samuel E do Isidro Venha libertar Senhor E salvar Essas vidas Nós oramos Pela Nilce Oliveira Senhor Nós oramos Pela vidas preciosas Aqui Do Sandro Gomes Samuel Gomes Senhor Isidro Bernardo Senhor Alexandre Silva Pela sua família Nós oramos agora Pela Ana Paula Pai Venha dar vitória Para esta pessoa Esta jovem Que está com Esta dificuldade Nós clamamos A Ti Senhor Porque Tu és O nosso Deus E nós sabemos Quando nós clamamos Tu nos responde Pai Com cura Com bênçãos Com resposta Nós oramos E pedimos Pai Em nome de Jesus Restaura o filho Da Helena Couto Lá no Rio de Janeiro O Senhor O Alberto O Senhor Que precisa De restauração E cura De igual modo Francisco Neto Pai Todos aqueles Que tem chegado Através Do fanpage Pai Ali das pessoas Que tem falado Ore Nós estamos aqui Apresentando a Ti Senhor Essas causas Porque Tu és o Deus Do impossível Nós Te louvamos Te agradecemos Pai Em nome De Jesus Amém 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 Deus responde Deus age Quando Ele vê Sabe o que em você? Fé Por isso que é tão fácil Essas igrejas Essas barganhas Faz isso É muito fácil Você ver Aí precisa de fé Deus não quer Isso Deus quer a Tua fé Porque pra clamar Tem que ter fé Então ponha Tua fé Em ação Clame Busque Ore Porque tem que ter fé Pra ler Bíblia Ora Lê Bíblia Busque Deus Pra jejuar Tem que ter fé também Pra adorar Tem que ter fé Pra viver Pra Deus Tem que ter fé E é isso que vai Te dar a vitória Quando você clamar Você vai clamar Em fé E Deus Vai intervir Porque Ele é fiel Fique na paz Fique na graça E até nosso próximo programa Se Deus quiser Amém